Sejam bem-vindos aqui no condomínio Ataleia, fica localizado aqui no Parque Residencial Flamboyant. Gente, eu tô aqui na sacada desse apartamento, um apartamento com 65 metros quadrados de área útil. Esse apartamento, ele vai ficar todo mobiliado, então eu vou começar mostrando aqui pra vocês a sala, a sala com esse sofá bem moderno, aqui, gente, o teto com esse lustre bem bonito. A sala, ela está com o rack planejado, o piso laminado, aqui o rack. Já, todo planejado, tudo no lugar, esse apartamento é só chegar e morar. Aqui, mais um lustre, é uma sala dois ambientes, ali, sala de estar e jantar, com a cozinha estilo americana. A cozinha também toda planejada, piso aqui. Acredito que seja porcelanato, se não for, eu vou colocar na descrição aqui pra vocês. Com os armários, preto e branco. Aqui, gente, o bom dessa lavanderia é que tem essa porta dividindo a área de serviço da cozinha. A vista lá de baixo. Esse apartamento, esse apartamento, ele tem direito a duas vagas na garagem. As vagas são cobertas. E voltando aqui pela sala... Olha o tamanho daquele espelho, gente. O teto aqui com essa sanca bem iluminada. Essa parede aqui com todo esse detalhe. E aqui, esse pequeno corredor, que vai dar acesso ao banheiro social. Primeiro banheiro da casa. Esse apartamento, ele tem uma suíte. O banheiro social, ele está com um box de vidro, esse box fumê. Já está também aqui com essa pia, bem moderna. Aqui do lado esquerdo, temos o primeiro dormitório. Gente, olha esse papel de parede aqui, que bonito. Papel bem fácil... Limpável, bem fácil de limpar. Aqui, com todos esses armários planejados. Bastante espaço para guardar coisas. Todas as janelas estão teladas. Que é muito importante. E saindo aqui desse dormitório, vamos para o segundo dormitório. Que é uma suíte. Dormitório principal. Com ventilador de teto. Também com armários planejados. Aqui fica a suíte, gente. Esse condomínio, ele tem salão de festas. Aqui. O banheiro. Banheiro também com box. Todo revestido do chão ao teto em cerâmica. E aqui. O armário planejado. Qualquer informação sobre esse apartamento, gente. O proprietário já baixou o valor desse apartamento. E vai deixar mobiliado. Esse apartamento disponível para compra. Aqui na imobiliária Impera. Focada na venda e locação. De casas e apartamentos. Na zona leste de São José dos Campos. Se você tem um imóvel e deseja ver ele anunciado também aqui conosco. É só nos contatar, pessoal. Por hoje é isso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.